Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma estratégia de CV10. Se você tá com dificuldade de dar PT no CV10, essa estratégia aqui você dá PT em qualquer CV10 full. Nunca nem vi. Executando certinho, não tem erro e é fortíssimo. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais a divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sino pra você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com a galera. Essa estratégia eu vou mostrar pra vocês como é executada e os cuidados que deve ter. Fazendo certinho. Você dá PT fácil, fácil aí, ó. Em qualquer CV10 e anti-PT, aquele layout complicado. É a verdade, não minto. É bem simples, é bem simples mesmo. Não tem muito segredo. Você pode treinar, pede desafio e treina. E você aprendendo é fundir lá. E fazer as entradinhas aqui, ó. É fácil, cara. É fácil demais. É, também comenta aí se você usa outra estratégia aí que você imita nas guerras. Espero que você goste aí e que te ajude. O PT foi aqui, ó. Esse layout aqui, CV10 fumato. Esse layout aqui, eu vou atacar com corredor. Tem que matar a rainha. E tem que matar a castelo, senão dá merda. Eu poderia entrar aqui, ó. Com o carro aqui sim pra me pegar a rainha. Por aqui, ó. Ou por aqui. Soltar essa aqui não dava, porque o CV tava aqui, ó. O carro faz isso aqui, ó. Então, o melhor jeito. Aqui eu não quis entrar aqui, ó. Porque tinha essa torre inferno alvo único. E ia me chatear. Abriu o carro. Às vezes não. Aí eu preferi entrar por aqui, ó. Eu soltando o carro aqui. O carro vai fazer essa direção. E eu afunilei aqui. Afunilei aqui. E entrei aqui com o bonde, ó. Porque que eu conseguiria pegar a Queen, ó. E pegava o castelo. Então, ele atacar com corredor não tem muito segredo. E tem que afunilar bem. O que tinha muita condição, ó. Usei um golem. Porque o golem SXB se ia bater. E dava tempo de eu limpar aqui com o mago. Aqui eu soltei uma peca, ó. E um mago pra limpar aqui, ó. Porque eu limpando aqui. E limpando aqui. E abrindo aqui. Minhas tropas não rodam. Aí solta o carro. O carro abrindo. As tropas entram tudo pra dentro. E entrando aqui. Eu pego o castelo. E pego a Queen. Então, esse ataque aqui é bem simples. Fazendo uma... Uma entradinha top. Aqui, ó. Aqui já não tinha alcance. Só tem um mago aí pra ir limpando. Ó o golem. Porque a SXB se já ia bater, ó. E tinha muita vida aqui, ó. Ponto de vida. Aqui era mais de boa. Dá pra afunilar. O perigo era aqui, ó. Porque se eu não pegasse aqui. Quando eu entrasse aqui com as minhas tropas aqui, ó. Rodava. Ó. Já afunilei top, ó. O rei vai bater ali e vai vir pra cá, ó. E eu já entrei com o lançador. A rainha. E o muro tá no aberto. As minhas tropas vão entrar, ó. E entrando aqui, eu já joguei uma fúria. Joguei o veneno no castelo. E curei também. Porque tinha muito dano aqui, ó. Eu curei. Congelei a Queen. Porque a rainha ficou meio atrasada. Ó. Já vou pegar. Já peguei o castelo. Vou finalizar a Queen. E quando eu pegar a Queen, eu já vou dropar os corredores. Vou pegar essa TI rápida, ó. E aproveitar que as defesas vão estar distraídas. Batendo nas tropas que estão aqui, ó. E aqui, ó. Tem que curar. Principalmente perto de Torre de Mago. Porque sempre tem bomba. Bomba gigante. Aqui sim, ó. Igual que tem um buraco, ó. Certeza que teria bomba. Então dá a preferência de curar assim, ó. Onde tem Torre do Mago. E de TI. Que o pessoal gosta de colocar bomba GG. Aqui eu vou curar, ó. Olha lá. Tá vendo que o buraco tinha uma bomba. Ó. E tendo bomba aí. E tendo a Torre do Mago perto. É perigoso. A bomba explode. E ripa o... O Mago rita. E... Aí... Aí... Tira muita vida do... Do escorredor. Aqui eu nem precisava ter usado essa cura aqui, ó. Mas eu achei que teria bomba aqui. E já era. Tanto que é simples. Agora é só soltar a limpeza, ó. As arqueiras. Os Glob. E os restantes do Mago. Já era. Olha o tanto que é top esse ataque. Fazendo a entradinha top, velho. E você... Conseguir entrar pra pegar a Queen e o Castelo. Dificilmente não vai dar PT. Mas... Todas as vezes que eu usei, eu PTzei. É bem seguro. Mas se não pegar a Queen e não pegar a Castelo. Pode cancelar o ataque. Dá merda mesmo. As tropas essas daí, ó. Eu pego o Valkyrie no carro. Que é... Se der merda da Rainha rodar. Ou alguma coisa rodar. A Valkyrie pega a Rainha. Afunilando certinho, velho. Você entrou pra dentro. Pegou a Rainha. É hippie. O outro PT foi aqui, ó. Do Dantas. Eu... Aqui ele comentou um vacilo. Mas mesmo assim, conseguiu dar PT. Só pra você ter uma ideia. Tão que esse ataque é forte. Eu se fosse atacar esse layout. Eu teria... Eu acho que eu teria entrado por aqui, ó. Eu teria... Afunilado aqui, ó. Afunilado aqui. E eu ia entrar aqui, ó. Porque dava pra pegar aqui. E ele entrou aqui, ó. Ele... Afunilou aqui, ó. E entrou com... Ele errou o carro. Ele soltou o carro aqui, velho. O CV tá aqui. Se você soltar o carro aqui. O carro vai fazer isso aqui, ó. E aqui no... E essas defesa aqui, ó. O seu carro abre aqui. A Rainha não pega, ó. Então, ó. O certo não vai entrar aqui, ó. É afunilar. Aqui eu poderia soltar um golem. E um mago. Soltar um mago aqui, ó. Pra limpar. Ou um baby. Não, o baby não dava. Tinha que ser um mago. E soltar o carro aqui, ó. Porque soltando o carro, o carro vai fazer isso aqui, ó. Aí pega todo esse compartimento. Mas é... É aquela mesma ideia. Que ele... Ele já levou 30 corredores. E levou poucos magos. Só uma peca. Ó. Aqui ele vai afunilar com o baby. Ele errou. Isso aqui é um perigo, ó. É bom levar um balão. Quando vai utilizar o baby pra afunilar. Leva um balão. Um teste. Se tiver a bomba preta, rip o... O baby já era. Aí, ó. E morreu. Tinha a bomba preta, tá vendo? Aqui, esse gola aqui, ó. Eu pudei ter usado aqui, ó. Nessa torre do mago. O... O... Só tava uns magos. Os magos limpavam. E aqui ele soltou aqui na lateral. É perigoso dar com... Rodar. E... E olha aqui. Ele entrou com o carro aqui, ó. O... O carro aqui foi... Praticamente inútil. Porque o carro vai andar na beirada da vila. O que que ele vai abrir? E aqui, ó. Essas defesas. A rainha não tem alcance, ó. Tem que... Quando você for atacar. Olha o... Direção do carro. Pra gente, solta aqui, ó. Que aí ele abre, ó. Aí você pega toda essa defesa aqui, ó. Aí, o tanto que esse ataque é forte ainda. Mesmo fazendo merda. Ele deu o PT. Ó, a... Aqui o rei já vai ser ripado, ó. Assunou o castelo. Aí, ó. Essa XB, essa rainha não pega, ó. Porque o muro aqui não tá aberto, ó. E aqui, ó. O... Ele pegou o lançador. Ele não pegou o valquírio no castelo. O lançador já pega aqui. E fica essas defesas pra trás, ó. Tá vendo? Se ele entra ali, ó. Pegava todas as funções. Pegava aqui, ó. Pegava de boa. Ele droppou ali, ó. Passava aqui, mas... Mas morreu, ó. Teve a bomba e já curou rapidão. Droppou o resto dos rogos aqui, ó. Essa TI. Aqui sim é danado pra ter bomba aí, ó. Tá vendo a bomba? E já curou também rapidão. Aqui tinha muito... Muito dano. E ele vai deixar pra curar aqui, ó. É outra cura. Eu uso aqui na Torre do Mago, ó. Tava cheio de bomba aqui, ó. Mesmo fazendo merda aqui, ó. Fazendo um... Fazendo uma entrada errada, deu PT, ó. O... O... O quanto esse ataque é forte. Olha o tanto de corredor ainda. Sobrou o lançador full do castelo. E PT, zoa. Então a ideia desse ataque é essa aí, ó. Fazer a entrada com o carro, os heróis. E pega o castelo e a 15. E depois só dropar os rogos no outro lado, numa lateral. E ir curando. Aqui levou quatro cura. E ir curando onde pode ter bomba, espaço. E você possa imaginar que tenha bomba. Fica de olho que se tiver bomba já cura rapidão. E a GG. Esse ataque é muito forte. Eu gosto de usar demais esse ataque. É... Praticamente é... Cem por cento isso. E o PT. E pode usar aí, ó. Se você não é acostumado... Utilizar. Dá umas treinadas. Você aprender a funilar e... Pegar a rainha em castelo. Você dá PT em qualquer... Você vê... Dá esfumato aí, ó. Anti-PT. E é complicado. Se esse vídeo te ajudou aí... De alguma forma... Não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais... Na divulgação do canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito aí. Ativa o sino. Compartilhe com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis. Não esquece de deixar o link. Obrigado.